Fala, gente! Bora dar um giro rápido nas principais notícias olímpicas da semana? Então vem pro Minuto Olímpico! Infelizmente, o aumento de casos de covid-19 no mundo está fazendo alguns torneios serem cancelados e tirando as últimas oportunidades de classificação. Mas o Brasil se deu bem no badminton e no skate. Luiz Francisco, o Luizinho, garantiu a primeira vaga brasileira na estreante modalidade do skate. Com o cancelamento do Mundial de Parque, o atual segundo colocado da categoria está matematicamente classificado. Sem as duas últimas competições do ciclo olímpico de badminton, na Malásia e em Singapura, os atletas Igor Coelho e Fabiana Silva estão com o passaporte carimbado. Outro estreante olímpico, o surf teve dobradinha no pódio da quarta etapa do circuito mundial. Classificada para os Jogos, a gaúcha Tati Webb foi a campeã na Austrália. No masculino, Felipe Toledo levou o troféu para casa. Para conferir essas e outras informações, te inscreve na newsletter do Radar Olímpico, que a próxima edição já sai nessa segunda. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho